Estou aqui para comentar um pouco com vocês sobre esse livro, Admiravam o Mundo Novo, do Aldous Hussley. Gente, hoje eu estou aqui para trazer uma resenha, né, uma resenha que é um livro onde eu venho comentar para vocês um pouco a respeito dessa leitura, que foi a última leitura que eu fiz recentemente, e é um livro extraordinário, eu já adianto para vocês, tá? Só um adendo, gente, eu estou fazendo tratamento de pele, então, tipo, a minha maquiagem, ela fica com um aspecto diferente, a minha boca, vocês podem perceber nos últimos vídeos, fica descascando o tempo todo, então eu só deixo esse adendo aí para vocês, porque eu não comentei e todos os vídeos podem estar dando um aspecto diferente, então é só mesmo para vocês saberem, tá? Mas vamos lá. Admiravam o Mundo Novo, do Aldous Hussley, a gente vai ter aqui, eu vou começar pela história, vocês sabem que eu, normalmente, né, quem é novo no canal não vai saber, mas os que já assistem outras resenhas, eu divido as estruturas. Então, primeiro a gente vai ter a parte da história, depois a escrita e depois a edição, tá bom? Para vocês poderem saber mesmo se vale a pena ou não comprar e ler esse livro. Então, vamos lá. A edição que eu começando... Então, vamos lá, começando pela história, né, a gente tem aqui uma sociedade distópica que não é tão diferente de algo que pode acontecer no futuro. Então, nós temos uma sociedade aqui formada por várias pessoas que são programadas, geradas em laboratório, ou seja, lá nesse novo mundo nós temos aí bocais que são onde são geradas pessoas em laboratório. Eu acho curioso o fato de que eu vi uma reportagem recente, vou até deixar uma foto aí para vocês, de que planeja, né, está sendo planejado gerar pessoas artificialmente para poder escolher características, afins. Essa reportagem que está aí, eu li essa matéria e falei, pô, admirava o Mundo Novo Real, né? Então, isso talvez não seja tão distante de uma futura realidade, infelizmente. Então, as pessoas são geradas e dentro desses laboratórios, cada pessoa... É tipo assim, uma sociedade estagmentada, bem separada em castas. Então, nós temos os alfas, nós temos os... Tem outro nome? Betas? Isso, os betas. Nós temos ali uma sociedade segmentada. E cada pessoa é gerada em laboratório com características da sua casta para que o sistema funcione bem. Então, no prefácio, a gente vem aqui falando muito sobre estatismo, né? Então, é a crítica ao poder estatal e provavelmente ao fascismo, que na época Adolfo Sinclair ele podia rejeitar, né? Na época, essa visão, mas eu acho que é mais profundo do que isso. Eu acho que não se trata apenas... Nós temos uma sociedade segmentada e as pessoas, elas são criadas dessa forma. Algumas características dessa sociedade são que ao crescer, ao nascer, ainda assim, quando crianças, essas pessoas, elas são criadas para ouvir do tempo todo aquilo que elas vão ter como verdade no futuro. E são as lições hipnopédicas. Eu consegui fazer uma analogia com a realidade hoje em dia do... Talvez nessa educação, nessa formação nas escolas, que não é uma formação meramente educacional, mas uma formação cultural e, tipo assim, ideológica, né? Uma formação ideológica. Então, eu consegui fazer essa analogia com os exercícios hipnopédicos. Então, eu também... Nossa, em todo momento ali que no início da história é narrado isso, nós temos aquilo que nós chamamos de... Aquilo que, né? Repito uma mentira várias vezes, que ela se tornará uma verdade. Isso é uma frase que tem por aí... Eu não sei o autor. Não sei quem falou essa frase, mas... É... Não sei quem é o autor. Quem é que fala essa frase, mas essa frase faz muito sentido com as formações ideológicas e com o que é narrado no Admirável Mundo Novo, né? Desse exercício hipnopédico. Então, nós temos ali essa sociedade. E é interessante notar que, comparando com a realidade, há uma erotização das crianças aqui no livro. Então, desde pequenas, as crianças são colocadas juntas para elas viverem ali esse... Para que elas possam ter contatos ali desde novas, entende? E isso é terrível. E eu vi isso, né? Essa tentativa de erotizar as crianças desde mais novas, né? Como uma perspectiva de que não é só uma educação sexual. Bom, não exatamente, tá? E nisso, no livro, também é narrado... E isso reflete muito no futuro. Cada pessoa aqui, ela... No futuro, ela é um reflexo do projeto que eles querem para a sociedade. Então, aqui, não existe família nessa sociedade. Não existe fé. Não existe religião. Tudo que existe é cada um ser de todos. Então, lá eu vejo a... A gente consegue perceber a objetificação da mulher. Então, a sua própria objetificação. Ou seja, o seu próprio achar que ela pode ser de todo mundo. Então, aqui, cada indivíduo tem relações com quem quiser, digamos assim. Então, é uma sociedade horrível. Mas, dentro da sociedade, todos estão simplesmente satisfeitos com aquilo. E, quando eles não estão satisfeitos, eles dão droga, né? E essa droga é o Soma. Então, a gente tem essa perspectiva de início no livro. E a gente tem o personagem Bernard, né? Bernard Marx. Que eu vi num vídeo do Guilherme Feire, ele falando que teria uma referência aí a Karl Marx e a outro pensador. Que deu essa fusão do nome, mas isso aí eu não sei muito bem. Só sei que Bernard Marx, ele é o tipo de pessoa que ele se sente triste porque houve uma falha na sua projeção. E ele acha que essa falha, na verdade, não é por conta de início. Ele acha que não é por conta de que só porque ele é mais baixo que os outros alfas, enfim, né? Ele tá dentro dessas idades alfas, só que ele é um pouco diferente. Ele é rejeitado por isso e ele se sente mal por essa rejeição e acha que o problema é o sistema. E não a si mesmo, mas depois, quando ele, juntamente com a Lenina, que é uma referência, dizem, a Lenin. Lenina, ela e ele, né? Vão juntos, passam férias lá. Era muito comum nessa história, é muito comum que as pessoas, né? Passasse férias, a mulher, por exemplo, passasse férias com um, depois com o outro, depois com o outro. E, enfim, uma vida liberal e libertina. E ela foi passar como Bernard Marx numa ilha de selvagens. Esses selvagens são índios que representam as culturas passadas. E os índios, eles ali têm referências, têm uma mistura, né? Tem o cristianismo ali e outros pensamentos. E, ao mesmo tempo, eles têm família. Ao mesmo tempo, as mulheres têm seus filhos. E os filhos não são vistos como algo... A família não é vista como algo ruim na ilha dos selvagens. Ao se reparar com aquela realidade, que ele era... Ele tinha... Ele era muito contra os aspectos da sua sociedade estagmentada e essa falta de amor verdadeiro, e essa falta de família, essa falta... Enfim, ele sentia falta de algumas coisas na sua sociedade. Ao ver ali, ele fica... Uou, isso é diferente. Isso é diferente. Lenina já fica chocada, fica abismada, fica com vontade de ir embora. Não quer aquilo. Ela, muito bem programada, repete sempre as frases que ela ouvia desde criança nos exercícios hipnopédicos. Então, é muito, muito isso, né? E lá nessa ilha, eles conhecem uma mãe que vivia na sociedade do mundo novo. E que ela, um dia, também foi passar férias com outro rapaz, acabou engravidando. E ficou na aldeia. Ela ficou sozinha naquela aldeia, teve o seu filho, viveu uma vida horrível por suas próprias escolhas. Ela era vista como uma prostituta lá naquela sociedade, porque o pensamento dela era que ela podia ser de todo mundo. E naquela aldeia não era assim que funcionava, né? Os homens casavam com suas mulheres. Enfim, então isso não era certo. E o filho dessa mulher, ele é um ser diferente. O John, ele é um homem diferente. E John, ele nasce ali, desde criança, sua mãe ensinou ele a ler. A mãe dele, ela sabia, então ela ensinou ele a ler. E ele pegou alguns livros ali de Shakespeare, alguns conhecimentos antigos, alguns clássicos. E ele tinha tudo isso em mente. Quando chega Bernard naquela realidade, e ele conhece o John, que é chamado de selvagem, e a sua mãe, a história que eles viveram, né? Ela sozinha ali, vivendo uma vida promíscua, e ela toda deformada. Ele teve uma ideia, Bernard. Se eu levá-los até o meu país e dizer que estou fazendo uma investigação, um teste, né? Fazendo uma teste social, ficarei bem visto. E foi basicamente isso que aconteceu, né? Ele queria fazer... Na verdade, talvez ele nem soubesse que ele ia ficar bem visto, mas ele queria fazer esse teste. E ele fez. E fazendo isso, né, ele ficou famoso. Nossa, né? É o rapaz que trouxe o selvagem pra sociedade nova. E todos queriam contato com o selvagem. E como Bernard era o intermediador, ele ficou famoso nesse período. Só que o John, ele, ao chegar nessa realidade do selvagem... E, gente, eu tô pulando muitos detalhes só pra vocês pegarem o foco, tá? Ele se sente ali em um mundo completamente diferente daquilo que ele acha que é o ideal. E ali começa o conflito. E a parte mais interessante do livro é esse ponto. Onde o selvagem, ele se sente num lugar horrível e com saudade de algo que ele não viveu. E que nem ia viver. Porque eu vejo que o John, como o selvagem, ainda mais indo pro final do livro, né? Eu vejo que ele se sente perdido porque ele não tem uma direção. Ele não tem quem possa direcionar ele por aquilo que é certo. Ele acha que é certo e tá próximo do certo, mas ao mesmo tempo ele tá perdido. E ao mesmo tempo ele toma atitudes ali equivocadas. Mas é muito interessante a forma como Aldous Sussure representa isso. Eu não vou contar o final pra vocês, pra vocês lerem, entenderem, né? Pode até ter ficado um pouquinho confuso da forma como eu falei. Mas é interessantíssimo, sabe? Eu vejo muitos aspectos aqui, muito legais, frases legais. Olha só essa daqui. A beleza atrai e nós não queremos que ninguém seja atraído pelas coisas antigas. Então por que que nessa sociedade eles repudiam livros antigos? Repudiam cristianismo? Repudiam aquilo que é passado à família, enfim. Porque a beleza atrai. E eles querem ter um controle total daquela sociedade. Eu achei muito interessante. Muitos aspectos aqui, sabe? É realmente muito interessante. É uma leitura que exige de nós um olhar ali fundo pra poder compreender também o que o autor quer falar. Expressar. Não sei dizer muito bem a visão de Aldous Sussure sobre a coisa. Não sei se ele apoia o mundo novo. Não sei se ele não apoia. Se ele rejeita. Porque o final nos deixa um pouco confusos. Mas é interessante a forma como ele cria isso, sabe? Esse emblema e ao mesmo tempo tão bem essa sociedade talvez até preveja coisas que podem acontecer com uma manchete que eu falei pra vocês. Então, Admirava o Mundo Novo é uma leitura muito boa. Falando sobre a escrita agora, né? Mudando, virando um pouquinho a página. Eu achei a escrita do Aldous Sussure muito boa, muito simples de entender, muito direta. Facílimo mesmo, tá? Quem fala aí que clássico é difícil de ler é porque deve... Tipo assim, cara, se você fala de clássico é difícil de ler e você não pegou o clássico certo. Calma aí. Existem clássicos mais difíceis e existem mais fáceis, né? Se for comparar. Por exemplo, eu tô lendo Confissões e eu tô achando um pouquinho mais difícil. Porque Santo Agostinho usa muito da filosofia ali e numa linguagem, né? Que também é um pouco mais antiga. Da forma como era falado antigamente. Mas muito válido. Super válido. Aqui é mais fácil de você ler. Então, você tem que entender as coisas pra poder fazer o negócio e ler os livros e dá certo. Você tem que interpretar direitinho aí pra você entender, né? O que o autor quer falar e a linguagem. Você pode usar texto de apoio, enfim. Mas dá pra ler. É tranquilo. E esse livro aqui é bem fácil. Falando sobre edição. Essa é a edição da Globo. Então, olha só. Tem orelha. O prefácio, gente. Eu achei que ele abordou um dos aspectos, né? Que é a revolta, né? Contra o controle mesmo estatal. Mas eu acho que teria mais aspectos a serem abordados, tá? Também falo sobre outros aspectos. Mas esse seria o principal. Então, esse é um livro que é muito barato. Inclusive, vou estar deixando outras edições pra você ver aqui na descrição. Então, né? Outras edições de outras editoras pra você comparar e ver qual que é melhor você adquirir. É um livro super recomendado. Cinco estrelas. E eu espero muito que você tenha gostado dessa resenha, tá? Trouxe alguns aspectos. Falei um pouco da história. Muito positivo. Faz críticas aí sociais. E é um livro que você tem que interpretar bem pra você entender. Até agora, não entendi muito bem a posição do autor sobre. No final da história, fica um pouco mais confuso. Mas é um livro que vale muito a pena, tá? Vale demais, demais mesmo. E eu gostei muito de fazer essa leitura. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.